E o TBT dessa semana é pra relembrar aí, gente, a participação de uma personagem que foi realmente inesquecível na história do Big Brother Brasil. Eu tô falando aí de ninguém mais, ninguém menos que Maíra Cardins. Gente, a própria esposa do Arthur Aguiar, que tá dando muito o que falar na atual edição do reality show, viu? A polêmica é de família, pois é. Bom, pra quem ainda não me conhece, eu sou a Pietra Mesquita, repórter aqui da Contigo, e hoje a gente vai voltar no tempo, lá um pouquinho no passado, e relembrar tudo o que rolou com o Maíra Cardi, uma das confinadas do BBB 9, edição vencida aí por Max Porto. Beleza? Eu te conto tudinho depois da vinheta. Só bora. Bom, e eu quero começar o vídeo de hoje perguntando quem é que sabia aí que a esposa do Arthur Aguiar, Maíra Cardi, também participou do Big Brother Brasil. Pois é, tá sendo surpresa pra você? Você já sabia? Deixa aqui nos comentários a gente quer saber. A ex-sister aí foi uma das primeiríssimas participantes da Casa de Vidro, tá? Lá no ano em que o BBB trouxe essa super novidade ao reality show. Ao lado aí de André, Maíra ficou confinada no quintal da casa principal, e por escolha do público, os dois acabaram entrando como parte do elenco oficial da edição. Bom, além de entrar, né, de uma maneira diferente dos outros participantes, a passagem de Maíra Cardi na casa mais vigiada do Brasil também ficou muito marcada na memória dos telespectadores. Isso porque ela foi considerada a grande barraqueira, isso mesmo que você ouviu, a grande barraqueira da nona edição, e protagonizou aí discussões com vários colegas de confinamento. Bom, entre eles, a Francine Piaia, né? Bom, pra quem não lembra, a Fran foi uma das finalistas do BBB9, né? E era uma das queridinhas aí do público. Mas as duas estavam sempre se desentendendo. Um dos motivos aí pra tanto desavença foi a amizade colorida de Maíra com o produtor de eventos Flávio Steffi. Pra Francine, Maíra estava ali se aproximando do participante por puro interesse. E na época, a esposa de Arthur Aguiar, né, chegou a chamar a rival de burra. Bom, além disso, ainda teve aí o episódio em que a Fran jurou de dedinho que Maíra estava colocando todos os seus amigos contra ela, tá? Pois é, essas duas aí não se bicavam de jeito nenhum. E que bom pra gente aí que acompanhou o BBB9, né? Que a gente gosta de treta e fogo no parquinho. Bom, e quem também chegou aí a se desentender com a Maíra foi a Milena, viu? Durante o programa, a participante acabou se envolvendo com o Ralph, né? E por conta aí de uma aproximação entre Maíra e o brother, Milena acabou comprando uma briga com a atual influenciadora digital. No final, gente, essa história aí não acabou dando em nada, tá? Mas rendeu bons momentos de VT, né? O público aí acompanhou bastante. E vamos combinar, é mesmo de fogo no parquinho que a gente gosta, como eu já disse antes. Agora vamos falar de outro desentendimento, tá, gente? Que merece, obviamente, ser relembrado por aqui. E que foi protagonizado aí por Maíra e André, o seu colega de confinamento da Casa de Vida, tá? O que rolou foi que o brother fez algumas brincadeiras de mau gosto com a mulherada da edição e chegou também a chamar Maíra de chá. Isso, gente, foi motivo óbvio, né, suficiente para a sister se posicionar e iniciar aí uma discussão com o participante. E olha, por conta aí de tantas discussões, né, por ter um temperamento bem forte e também por ter entrado no reality show após outros participantes, Maíra foi apontada aí como a grande rejeitada da edição por parte dos outros participantes. Bom, mas isso, gente, não foi motivo para ela ser aí eliminada no começo do jogo, não. Na verdade, a sister foi a nona a deixar o reality show, viu? Em um paredão aí duplo contra a Ana Carolina Martins. Na época, Maíra se despediu aí, né, do sonho de levar para casa o prêmio de 1 milhão com 62% dos votos do público. Pois é, a gente nem foi por um número assim, né, tão grande de rejeição e tudo mais. É, gente, a gente pode afirmar aí que a participação de Maíra foi mesmo memorável e que, assim como continuou rolando após a sua saída do reality show, Maíra protagonizou muitas polêmicas no BBB9. Bom, por hoje, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido saber um pouquinho mais da participação de Maíra Card no BBB9. Inclusive, se você não sabia que ela tinha participado do BBB, mais uma vez, te peço, deixa aqui nos comentários. E se você lembra essa participação polêmica, também deixa aqui se você curtia a Maíra lá no reality, beleza? Bom, gente, é isso. Um beijo para vocês. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Tchau, tchau.